Fala galera aqui quem está falando aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Newstar Socket 5 galera e isso galera no último vídeo a gente jogou a primeira final aqui contra a equipe do São Paulo a gente ficou no 0 a 0 galera teve sugestões do inscrito galera aqui ele disse que é pra gente não pedir muita bola então a nesse vídeo aqui a gente vai fazer dois jogos aqui para pegar aqui a equipe do Atlético Mineiro e vamos pegar o jogo de volta aí contra equipe de São Paulo e pela final da Copa do Brasil galera então vou tentar jogar o jogo e contra a equipe do São Paulo e sem pedir a bola mas primeiramente para pegar aqui a equipe do Atlético Mineiro vou fazer um teste com ele se o esporte vai jogar bem sem a gente pedir muita bola então é isso aí bora ver o que que tem aqui ó tem aqui treinador mais zero equipe mais nossa menos três fãs menos dois fama mais é mais zero nossa gente foi mal em no último no último jogo aí contra a equipe do São Paulo então bora ver que bom trabalho contra o São Paulo mas você precisa intensificar um pouco mais você precisa se passar mais um para impressionar o seu companheiro de equipe beleza bora tentar fazer esses negócio aqui se nosso professor fica pedindo que está atraindo a atenção de um número de altos clubes mas eu América América Mineiro é o América Mineiro que está liderando a corrida aí para a sua contratação o jogador do esporte está atualmente avaliado em 640 capilhas a gente tá valioso hein galera bota e tal aí melhorar um pouco mais esse dinheiro porque eu não sei eu acho que tá um barato aquilo ali então ó aí vai pegar aí a equipe do Atlético Mineiro bora ver que eu tenha em dilema bora aqui em amigos em dilema e tem também galera bora fazer um treino um treino antes do jogo aí contra eles tem aqui os inscritos estão pedindo para a gente fazer é categoria e categoria chutes passes não díplices tá precisando mas eu vou fazer aqui em categoria para ver que a gente consegue aqui em categoria é o que aprende a gente tem que chutar a bola aqui ó a nossa não está no lugar certo eu tirei para tentar foi muito mal esse chute a gente tem 12 chute ali né nossa tá difícil isso aí tá difícil bora deixa eu ver aqui se consigo adinhar ela pra nossa quase que eu consigo ali botar e nossa quase deixa eu ver que ela tenta não tá ela mandando a cucuva aqui ó mas ela não tá querendo ir galera não tá querendo ir passar aqui desse a gente só tem último chance temos uma última chance temos uma última chance é aquele que ele posta ali tá difícil é falhamos aí em categoria galera nossa é o controle tá mal aqui esse controle então agora que fazer um jogo e contra aqui do Atlético Mineiro vai ser um jogo difícil vai ser forte casa nem reparei ali não não vai ser dentro de casa beleza vai ser dentro de casa então vamos que vamos encontrar a equipe do Atlético Mineiro aqui bora tentar quase que a gente já ganha a bola ali bora deixar o nosso time jogar nossa eles tocaram ali pra mim eu nem pedi a bola bora ver ali ó tem uma lança ali para a equipe do Atlético Mineiro roubada de bola ali da gente bora se posicionar aqui a gente ele tocou pra gente porque ele quis deixa eu ver aqui que tem alguém aqui aparece alguém que apareceu ali mas se saiu logo então bora tentar aqui ó nossa aí ia puxar pro lado não deu tempo de puxar ali tem um lança ali para a equipe do Atlético tomara que ele perca esse lança ali olha o cruzamento na área tira a zaga ali da equipe do esporte para pedir a bola aqui porque ali é tentando ganhar ali ó o Atlético tá jogando bem tá tá ali pressionando ali nossa equipe para pedir aqui passando nossa pensei que ele não ia tocar ia pedir de novo aí chutei sem querer mas beleza ó tem um bolo aqui tocou aqui pra gente a gente toca aqui para o nosso companheiro bora ir para o nosso lugar de origem que a gente joga aqui pela pela direita olha o chutei de longe ali fica nas mãos do goleiro aí da equipe do Atlético bora pedir aqui nossa tocou errado ali demais ali pra gente é vai reta final já do primeiro tempo tem um lança aqui pra gente pode tentar fazer esse gozinho ó tirar aqui desse zagueiro toca aqui no nosso companheiro e não foi muito boa esse esse toque de bola aí da gente último lança que eu acho pra gente ó bora pedir aqui na frente nossa não pediu nossa escada e o carrinho nem que a bola tava galera mas beleza os cara tá tentando marcar eu ali não sei eu sou novo 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 neymar novo neymar será o novo neymar aí só pode ser os cara eu sei a bola os cara deu o carrinho a minha ali ó tá bora tentar agora eu vou tentar aqui pedindo a bola porque não deu muito certo ali pra gente ali a gente não conseguiu segurar muita bola aqui ó bora tentar aqui invadir aqui ó chute aqui já tá aqui pro gole faz uma ótima defesa aí o goleirão aí da equipe deles bota nossa quase que ele consegue fazer mais um ali ó então eu escantei aqui pra gente cobrar pra tentar cobrar aqui fechadinho aqui aqui ó fechadinho aqui tira a zaga ali da equipe do atletico a gente já começa aqui botando pressão aqui ó tem um lança ali para equipe do atletico contra-ataque nossa quase ali que foi um contra-ataque ali raifoso ali a equipe do do atletico tem um lança aqui pra gente não vai dar pra ele tocar ali pra tentar sair de blando todo mundo aqui porque a gente é o novo neymar a gente é um novo neymar aqui tem cova nossa não não sou o novo neymar porque não deu pra gente passar ali dos três jogadores ali o lança aqui pra gente ó bora pedir a bola aqui pra tentar sair correndo aqui na carreira que ganha na carreira olha o chute novamente ele faz uma ótima defesa aí o goleirão entre a equipe do atletico mais um lança aqui mais uma falta na gente o gol joelho o juiz ela não dá de falta na gente ali aí só fala com o carrinho aqui no jogo inteiro aqui os caras não da carreira para ver ali que a gente pode tocar aqui não se eu sei você queria levar para o fundo não levou né galera tá difícil pra gente mas bora tentar fazer esse gozinho aqui ó no finalzinho do jogo faz ótima defesa novamente o goleirão aí tampou o gol aqui é tampou o gol aqui o goleirão aí da equipe do atletico a gente não consegue fazer gol nele porque nossa ele agarrou demais aí e a gente foi muito mal também no jogo escanteio nossa a gente foi péssimo escanteio também nossa a gente foi péssimo em tudo hein galera aqui no vídeo tomara que o futebol que a gente não jogou aí contra a equipe do do atletico a gente joga lá contra a equipe do do são paulo da prova é que nossa 6.0 aí muito mal no jogo então a gente tem treino também tem algumas coisas aqui pra gente fazer agora fazer primeiro aqui um treino agora para fazer um treino de passes chutes fora de cabeceio não de bling de sarm categoria categoria novamente não bora aqui de bling galera quem tem pra gente tá mal em a gente tá mal de mal um tibre bora que fazer um tibre aqui para ver aqui ó a gente passar aqui pela pela essas esses negocinho aqui antes de acabar os minutos ali pronto é fácil um grande sucesso treino feito bora aqui pro jogo a nossa bugou aqui a nossa ela falou que tá bugada deixa eu ajeitar aqui pronto ajeitei para aqui pro jogo aqui contra a equipe do sul paulo vai ser afinal aqui ó treinador mais zero equipe menos três fãs menos cinco fama nada um desempenho muito decepcionante eu esperava um pouco mais do que isso até o até o meu professor até o esperava mais do que isso prova que tem dilema de lema de não vou aqui amigos que a gente foi amigos aqui no último vídeo e contra na final então eu vou aqui concentrar a bola com aqui com a equipe para fazer um treino aqui com a equipe tem sim agora bora para a final aí contra a equipe do são paulo tomar ele joga e bem aí contra ele vai ser lá na casa deles é isso aí galera fomos que vamos aqui contra a equipe nossa do são paulo nossa primeira final aqui da copa do brasil agora contra a equipe do são paulo da jogo de volta primeiro foi zero zero ali ali está o agregado ali em cima bora tentar que fazer com a gente fazer um gozinho aqui na casa deles é muito bom bom que vamos aqui para esse primeiro tempo nosso tá com um lugar errado ali já bora ver o toque de bola aqui no meio bora aqui em profundo e nossa quase que dá certo ali um toque de bola e pra gente contra-ataque ali para a equipe do são paulo não sobra aqui com o nosso nosso zagueirão para tentar que infatia que a área do são paulo não do meu não deu muito certo ali o são paulo tira a bola de nossa teu toque errado demais ali pra gente nossa galera tá um jogo muito truncado só tá dando são paulo ali nesse primeiro tempo já tem um chute ali perigoso ali quase que vai vai ali no nosso coleiro nosso tal marcação encerrada aqui em cima da gente para tentar invadir aqui a área deles para a gente fazer nosso primeiro golzinho é não tá dando ela não tá dando para a gente passar ali da zagueir da equipe do são paulo tá difícil para a gente tá difícil demais ali ó bora ver ali ó tem um lanço ali toque de bola ali roubada aqui de bola aqui pra gente por aqui tem tá a nossa e chutada ali mas não deu tempo ali a gente tá bora por esse segundo tempo tá um jogo difícil demais pra gente sair jogando ali até para passar ali da defesa tá difícil tô tentando ali deixar nosso time jogar mas não tá dando muito certo eu tô tentando pedir a bola mas também quando eu peço a bola galera eles eles ganham bola pra mim ali fácil ele tá difícil então três jogadores ali na minha marcação olha o toque de bola ali a equipe do são paulo já tá ali na nossa defesa ali nossa quase ali que o são paulo chega ali perigosamente ali olha o lançamento vou pedir lançamento aqui na frente só para eles mandar aqui pra frente pra gente nossa nossa ele toca errado demais ali sei que ele que fazia ali ó tô com ali com o jogador do são paulo pedir aqui ó pedir aqui nossa nossa que que é isso cara toca no meu pé cara assim não vai dar pra ele ganha nada aqui não hein ó toca ali nossa não tá chegando a bola minha aqui ó chegou essa a gente toca ali na frente ali um bom contra-ataque aqui conta que nossa chuta chuta mal demais ali na meta do goleiro aí do são paulo a porta bola aqui pra gente bora tentar que se fazer tudo sozinho ela pode tentar sair correndo aqui na doideira aqui para puxar aqui toquei olha o gol gol ali da equipe do esporte e é um a zero ali pode ser o gol do título pode ser o gol do título vamos que vamos aqui pra cima do são paulo nosso eu tentei chutar ali e foi como um passo ali deu tem um passo ali e a gente consegue ali abrir pela cabeça vamos que vamos aqui a gente conseguir esse primeiro título aqui aqui com o time do esporte olha o são paulo ali no ataque na trave tira a zaga do esporte bora raiga pra frente pra frente pra frente pra frente raiga raiga aqui ó boa tocou aqui na gente bora segurar aqui a bola bola tentar dominar o jogo boa conseguimos ela a gente é campeão aí da copa do brasil ali venceu você é campeão da copa do brasil posicionamento menos dois curto menos cinco a nossa cresceria menos cinco a lixo foi mal demais mas era o melhor ele conseguiu o título aqui nosso primeiro título aí contra equipe de são paulo beleza fomos muito bem só um golzinho ali um passo da gente tá bom demais só falta a gente fazer o nosso golzinho a 7.1 ali contra a equipe do são paulo pela final da copa do brasil no próximo vídeo aqui vamos fazer dois jogos aqui vão pegar equipe do grêmio fluminense aqui reta final aí do campeonato a gente está aqui com 64 pontos muito distante aqui do líder do campeonato é só vai dar aqui para brigar pelo ao g4 e para libertador não sei se tem libertador aqui eu não sei mas se tiver a gente vai para libertadores aí e esse aí vamos fazer jogos aqui só a gente vai ter que ganhar aí preto dia porque o fluminense está aqui na nossa cola ali com 63 pontos de itália com 64 então é isso aí galera vou ficando por aqui pedindo até já vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilha na rede social aí galera e os seus amigos e até o próximo vídeo fui